Muita gente já viu o nosso show, né? Nossa, tem muita gente que viu hoje. Gente famosa. Gente famosa, isso é verdade. Quem mesmo que já viu? Pô, teve até a rainha da Inglaterra. A rainha da Inglaterra. Ela falou, se isso é música, eu sou a rainha da Inglaterra. Sensacional. Pediram Raul, é isso? Sempre tem um cara que fala, toca Raul. A gente fez uma musiquinha, lembra? A gente fez uma música chamada Eu Comi o Cara que Pediu Toca Raul. Eu Comi Eu Comi Do cara ao anos atrás Eu Comi do cara ao anos Que Pediu Toca Raul Hoje ele não pede mais Eu Comi Do cara ao anos atrás Eu Comi do cara ao anos Que Pediu Toca Raul Hoje ele não pede mais Eu Comi Eu Comi Do cara ao anos atrás Eu comi o burro do cara que pediu o toga Raul Agora todo mundo na palma da mão Bububu, bucetios Bububu, bucetios Bububu, bucetios Bububu, bucetios Eu comi o burro do cara que pediu o toga Raul Clute, plá, tizum Comi o cara que pediu o Raul Ananjado Clute, plá, tizum Comi o cara que pediu o Raul Mas olha só Ele é viado Já estou gostando de você Você que pediu o Raul Uma bichona Quem pediu o Raul é uma biba Biba Quem pediu o Raul é uma biba 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 Quem pediu o Raul é uma biba Eu comi o burro do cara que pediu Toca Raul Muito bom Sucesso acústicozinho Alguém mais quer pedir Raul? Marília Mendonça? Você sabe que nós estamos ficando... Eu vejo que nós estamos ficando velhos com essa música, cara Porque tudo que a gente cantou aqui foi muito politicamente incorreto Então, se tiver algum advogado aqui, cadê? Só para a gente pegar amizade Não, só para a gente não ser processado que eu não aguento mais cartinha lá em casa Os advogados estão aí? Cadê? Ela é advogada? De qual vara? É piada Os advogados não são as melhores pessoas do mundo não, tá ligado, né? Sabe qual é a fama dos advogados, Rogério? Qual que é a fama? Que suga teu sangue Nossa Por isso que a ordem dos advogados chama OAB, que são os tipos Ah, o tipo de sangue, tá certo É verdade